Saio nas ruas Perdido na noite Onde ele sim vai me ver Tudo acontece Estou encontrando a solução E o dia amanhece Eu sigo tentando Em minha poltrona Onde ele sim vai me ver Tudo acontece Estou encontrando a solução E o dia amanhece Saio nas ruas Perdido na noite Onde ninguém vai me ver Tudo acontece Estou encontrando a solução E o dia amanhece 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 Você pode ficarствando